A Universidade de Passo Fundo, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esportes, orgulhosamente abrem contagem para a última etapa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Está valendo! Agora é cada um por si! Vale rasteira, vale dedo no olho, vale puxar na camiseta, seja você o primeiro! Sim, senhoras e senhores, essa é a verdadeira corrida! Ninguém vai lembrar do segundo nome! Lá do que o jornal vai ter você no alto do pódio, superando o seu tempo e as suas dificuldades! Eu quero você no mais alto lugar do pódio! Essa é a Universidade de Passo Fundo! Centenas e centenas de atletas! Muita gente bonita, muita gente mais simpática, está todo mundo correndo! Agora é a hora! Muita gente está todo mundo correndo! Agora é a hora! É isso, gente! Vamos lá! Portadores de necessidades especiais, correndo aqui na Universidade de Passo Fundo! Que beleza! Só vamos parar quando o último ultrapassar a linha de chegada! Conhecimento é a nossa natureza! Agora é Marcelo! Vamos lá! O Marcelo! Vamos lá, Marcelo! A torcida é grande! Como todos, hein! É útil! É útil a largar! Bate palma! Bate palma pra ele! Bate palma pra ele! Nossa senhora, o cabeludo bonito passou por tudo e foi embora da ciclo, meu querido! Vai! Sou para a situação mais amig bölúsica! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.